A música nova tá aqui ó, Macetando Safadão, participação da Izzy, não só dançando, vai beber, ela também tá cantando, tem que respeitar. E a pergunta é, qual cidade eu vou gravar a próxima música do Safadão? Coloca nos comentários, toma-nos. A gente nascia pra novinha, com jiqui, vai beber, putaria, vai beber. Vou chamar as amiguinhas, o baile vai beber, só quem é gostosa, levanta a mão lá, ei! A gente nascia pra novinha, com jiqui, vai beber, putaria, vai beber. Vou chamar as amiguinhas, o baile vai beber, só quem é gostosa...